LOQUETA MUSIC OS MELHORES Lançamentos Música Então destrava o pente na bandida saliente E a gostosa muito louca quer se envolver com a gente Passou de meia noite e hoje é sem pano Ela sabe que o bonde já tá patrocinado Bota o pente, tira o pente deixe ela sarrar countlessBoth Vem novinha, qpu MD Prente Plente Plente Emporra tudo na venda, caripou nos vo 33 Toda minha piroca faz um barulhinho que a pando bolando Bota o pente, tira o pente Deixa ela sarrar MAS work Veja sim Deixa ela sarrar kiem Bota o pente, tira o pente Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Adianta copiar não, adianta copiar